Pessoal, então como eu falei, agora o Matheus vai arrancar na subida, como ele nunca arrancou na subida, com carro manual já arrancou? É, com manual. Já arrancou? Não, nunca. Então vou explicar para ele aqui como que é, vou fazer para ele ver. Faça aqui do meu lado mesmo, que eu tenho os comandos ali e depois ele vai fazer ali. Tá bom? Então vou pedir para você ligar o carro para mim aí. Pode segurar, coloca no neutro o carro. Segura lá, freio e embreagem. Quando você for ligar o carro, você vai girar o primeiro estágio até acender o painel. Ele vai fazer uma leitura lá, vai apagar algumas luzes no painel. E daí agora você vai girar de novo a chave até a partida. Beleza. Agora eu vou assumir os comandos aqui, vou segurar meu freio e embreagem aqui e pode liberar o seu hospedal aí. Então galera, a maioria de quem está iniciando tem dificuldade na hora de arrancar na subida, por quê? Porque na subida, vou engrenar a primeira marcha aqui. Na subida eu não posso soltar o freio primeiro. Se eu soltar o freio, vou baixar o freio de mão aqui, tá? Se eu soltar o freio primeiro, o que acontece? O carro desce. O carro desce. É. Então o segredo é o quê? Eu achar o ponto da embreagem com o pé no freio. Quem já dirige, ele acha no automático e já acelera e vai embora. Mas para quem está iniciando, vai fazer assim. Com o pé no freio, vem trazendo a embreagem até sentir, dá uma vibradinha. Você vai sentir a vibração, tá sentindo aí? Tô. Então essa vibração eu paro de soltar meu pé da embreagem. Eu já parei. Meu pé está paradinho lá. Agora eu vou desencostar só do freio, ó. Aqui não tem acelerador, pessoal. Então... Mas dá para ver que o carro está parado, ó. A hora que eu levantar um fiozinho de embreagem, o carro vai andar, ó. Ó, o carro andando. Só na embreagem. Depois que ele andar, eu libero o restante. Esse é o segredo. Quem está iniciando, ele tem o costume de fazer isso aqui, ó. Né? Ele traz o carro. Às vezes ele traz e deixa passar do ponto. O que acontece? Morre. Morre. O carro apagou. E apagou, o que eu vou fazer? Embreagem. Vou ligar o carro de novo. Partida. Isso. Então o segredo ali é o quê? Achar o ponto, até onde treme, e parar o pé. Ó, tremeu. Sentiu? Ah, tremeu bastante. Quando tremei bastante, eu volto um pouquinho o pé. Deixo lá onde ele treme um pouquinho. Tremei um pouquinho, o que eu faço? Alivio o pé do freio para ver se o carro volta. Voltou? Voltou. Voltou para trás? Não. Ah, não, não. Voltou para trás, não. Está parado. Não voltou. Então, ó. O carro não voltou. Você tinha perguntado se voltou a vibração. Ah, tá. E está parado, pessoal. Então, o carro paradinho. Olha lá. Estou sem o pé do freio. O Matheus não está segurando nada lá. Está tudo livre. Está parado só na embreagem o carro. A hora que eu levantar um fiozinho de embreagem, que é um pouquinho só, o carro está em movimento. Né? Sim. E agora eu já vou pedir para você fazer isso. Segura você lá. Freio bem de leve. Embreagem. Lá no chão para o carro não apagar. Já demorou na embreagem, já era. Ah, era de uma vez. A embreagem tem que ser de uma vez, tá? Não pode pensar para pisar nela, não. Beleza. Porque o freio tem muita precisão. Se você encostar e apertar um pouquinho, o carro para. Pode afundar a embreagem para ligar o carro, tem que estar com a embreagem. Eu fico um mês de afundar muitos. Não, tem que afundar tudo. Entendi. A embreagem é tudo, o freio não. Beleza. Vai, partida. Então, agora o Matheus vai fazer, galera. Então, ó. Primeiro passo, Matheus, é o quê? Fica com o pé no freio. Vem escorregando para dar a embreagem devagarinho. Até sentir a vibraçãozinha tremedinha. Tremeu aí. Parou? Para o pé aí. Não mexe mais. Beleza. Desencosta do freio para sentir esse carro. Volta para trás. Não voltou. Aí você já passa esse pé do freio para o acelerador. Se for para ir embora, vai acrescentando um pouquinho de acelerador. E trabalhando mais embreagem. Vem liberando mais embreagem e o carro vai saindo. É isso aí que você faz em qualquer terreno que o carro volta para trás, tá? Entendi. Para de novo. De leve no freio e afunda a embreagem. Afunda toda a embreagem. Isso. Beleza. Faz de novo. De novo? É. Então... Ficou o pé no freio e ele vem escorregando a embreagem. Sentiu tremer. Tremeu demais. Já apagou o carro. Já apagou porque aconteceu aquilo que eu te falei. A hora que tremer você tem que parar o pé. Congela o pé. Se você sentiu que tremeu muito, o que você tem que fazer com o pé da embreagem? Daí você... Voltar. Voltar um pouquinho. Porque daí ele volta a vibração menor. Isso. Daí você salva, né? Porque ele já passou do ponto quando ele está tremendo muito forte. Aí. Vamos fazer de novo, uma vez. Então vai lá. Tremendo. Baixa o ponto. Pensa. Sem pressa. Aí. Tremeu. Parou. Tremeu até demais. Você sentiu que está vibrando muito? Sim. Volta só um pouquinho. Volta um pouquinho e beleza. Dá uma testadinha. Desengosa o freio. Se o carro voltar você levanta só um pouquinho de embreagem. Traz um pouquinho. Só um pouquinho? Traz um pouquinho que ele para de voltar para trás. Vai para frente. Já vai para frente. Isso. E vai acrescentando a aceleração aí. Acrescenta a aceleração e vai levantando o resto da embreagem. Está vindo alguém? Não. Seta então. Pode arrancar. Agora acelera e puxa a marcha. Eu achei que era mais difícil. Sem olhar para baixo. Tá. É que nem entrou a marcha. Já arrumei. Já arrumei. Beleza. Dá uma seta. É que a hora que você está de primeira marcha lá. A hora que você for arrastar a segunda. É mão de concha, tá? Faz uma conchinha na mão assim. Faz uma conchinha e arrasta na sua perna. Não deixa o caminho vir para o meio. Você errou porque você deixou ele vir para o meio. Entendi. Agora a gente vai usar a terceira marcha. A marcha terceira é a marcha que você solta no meio. Isso. A gente vai. A marcha terceira é a mais fácil de engatar e é uma que a galera erra bastante também. É a mais fácil mesmo. É a mais fácil. Aí o pessoal erra bastante porque às vezes não solta o caminho no meio. Ou empurra demais para o lado. Daí entra a quinta, né? Sim. Vamos estacionar de novo. Estacionar vai ligar a seta para a direita. Vai trazendo o carro, né? Diminui a marcha também porque a velocidade já diminuiu. Está aí vinte por hora. Para a perna. Faz uma escadinha quando for segundo isso. E agora a embreagem afunda. E freio bem de leve até a parada total. Beleza. Parou total. Então, ó. Faz a passagem das marchas aí com o carro parado. Fica com a embreagem pisada, tá? Mão de concha. Primeira. Continua. É. Só que aqui é o seguinte, ó. Você está lá em primeira. Coloca a mão no câmbio aí. Mão de concha, não está? Aham. Não solta para o meio. Você arrasta assim, ó. Ah, é assim. É. Você arrasta e segura. Por isso que eu errei ali. Porque eu vim para o meio e depois... Você errou porque você fez isso. Você veio aqui e soltou. Aham. Puxou para trás o quarto. Entendi. Ou tipo assim, vim aqui e soltei, já perdi tempo. Por mais que eu engate a segunda, eu perdi rendimento do carro. Beleza. Então, certo. Se você está lá de primeira, você arrastar, ó. Segurando na perna lá atrás, direto. Tá. Faz. Isso. A terceira, sim, você vai soltar no meio, vai. No meio. Mão errada. Terceira é mão aberta. Mão espalmada assim, ó. Ah, é verdade. Sem força. Só solta no meio. Você vai fazer duas levadas. Uma para o neutro e uma para frente. Se você levar com o dedo, você engata a terceira, ó. É. Você não pode pegar no câmbio, senão você vai errar facilmente. Espalmadinho, bem leve. Isso. Quando for quarta, a mão vai assim no câmbio, ó. Isso. Traz. Aí. Quando for quinta, leva no meio. Inverte a mão de lado. Eu acho melhor assim, ó. Quer ver, ó. Vai. Puxar a mão no câmbio? De ladinho. De lado? É. De ladinho, sim. Trai daqui. Tá. Entendi. Eu acho mais fácil. Aham. E se você for reduzir de quinta para quarta, você vai trazer o câmbio aqui, ó. Forçando no canto. Até ele vir no neutro, é. Tipo aqui, ó. Tá lá no cantinho, na quinta, né? Aham. Traz ele aqui. Pisa na embreagem, então tá aí, tá? Tá. Traz ele aqui, ó. No cantinho e solta. Tá no meio. Você vai puxar a quarta, reto para trás. Beleza. Se você precisar reduzir direto para a terceira, reto para a frente. Mas daí você já sabe, a posição das marchas é só trazer. Sim. Então é assim. Daí para reduzir para a segunda marcha. É para baixo. Isso. Para a terceira. Outra dica aqui, ó. Para você. Quando você estiver lá de terceira. Toda vez que você for reduzir segunda, é como se fosse uma escadinha, ó. Traz o câmbio no meio. Lá na perna, ó. Ele faz uma escadinha. Entendi. Tá. Posso fazer? Pode. Aqui. Isso. Fechou. Tá. Então cada marcha tem a sua posição. Então você só vai errar se você levar para o lado errado. Beleza. Vamos arrancar de novo. Põe a primeira. Mal de ponta. Puxa para a perna e para a frente aí. Seta para a esquerda aí que você vai arrancar, né. Olha o retrovisor se está livre. Aqui, ó. Parece que você está numa reta. Sim. Mas solta o freio para você ver. Tem desnível. O carro vai afastar. Tem. Então você tem que achar o ponto da embreagem. Sim. Tem que fazer aquele pontinho. Vem trazendo até tremer. Acha o pontinho. Aí, isso tremeu. Segura o pé aí. Tira só o freio. Olha o retrovisor se não é ninguém. Está livre? Está livre. Então acrescenta a aceleração e vai levantando a embreagem. Boa. Sem pressa. Boa. Precisamos de força aqui. A aceleração para passar para a segunda. Isso. Opa. Ó. Calma aí. Para de acelerar. Já apavorou. Ali você entrou em choque. Primeira coisa é a velocidade. Beleza. Usa a rotação que eu te falei. Não vai ter erro. Tá. É... Quero subir para a segunda. Quero subir para a terceira. 3 mil giros é uma rotação boa para quem está aprendendo aí, tá? De 2,5 a 3,5 de boa. Volta aqui, ó. Olha o retrovisor aqui. Olha o retrovisor. Voltou. Antes da terceira a gente precisa de rotação, que é aquele que eu te falei. 3 mil giros lá. Desarma a seta. Acelera o carro. Até o motor dá uma gritadinha também, que eu falo. Aí, ó. Peraí. É. Não pode acelerar. Não pode acelerar. Ah, não pode acelerar. É verdade. A hora que você pisa na embreagem, não pode acelerar. Senão você se apavora. Eu estou pisando no acelerador ao mesmo tempo. Nessa hora você não pode pisar no acelerador, tá? Beleza. A hora que a embreagem entrar, o acelerador tem que levantar a pontinha do pé para ele não ficar acelerado, tá? Aham. Quando eu dirigi o manual é sem fazer isso, né? É, né? E assusta. Assusta, né? Porque é um barulho, né? Nessa hora assusta, pessoal. Por quê? Você ouve aquele barulhão, você está iniciando, você não sabe o que está acontecendo. E é nada mais, nada menos que você está acelerando com o pé na embreagem. Então, na troca de marcha, a embreagem entrou, o acelerador sai. Coloquei a marcha. Pode ficar na direita mesmo. Pode ficar aí que a gente vai estacionar para finalizar ali, tá? Tá. Então vamos estacionar ali, ó. Seto à direita. Freio bem de leve. Reduzo o segundo. Bem de leve. Solta o freio, solta o freio. Reduzo o segundo. O freio tem precisão, você tem que ser bem de levinho mesmo. Isso. Vem trazendo. Freio bem de leve. Bem de leve. Agora que você decidir parar fundo da embreagem antes de pisar mais no freio, tá? Tá. Tira um pouquinho só. Um pouquinho? Isso. Fundo da embreagem, total. Embreagem... É, pode deixar de segunda mesmo. Pode estacionar de segunda, tá? De segunda? Se o carro aguentar pode. Tá. Agora, ó. Vamos finalizar. Deixa em neutro por enquanto aí. Beleza. Puxa o freio de mão. Isso. Pode desligar o carro. E voltar para a primeira. Isso. Certo. 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 Galera, então é isso aí. Continuação da aula do Matheus, né? Essa aula aqui foi troca de marcha, aprendendo isso aí na subida, né? É, apanhou um pouquinho, mas faz parte, é normal. Tá aprendendo, tá, Matheus? É. As próximas aulas, a próxima aula a gente vai voltar aqui, tá? Aí a próxima aula, né? Como a primeira aula tem um pouquinho de explicação, né? Aí a próxima aula rende mais, tá? Uhum. A gente volta aqui, vamos treinar de novo o que a gente fez hoje para você ir pegando jeito. Sim. Beleza? Valeu? Tamo junto? É isso. E até a próxima, galera. Valeu. Valeu, Matheus. Valeu, hein?